Quando eu vejo um passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma porrada. Filha da puta! Para com isso! Para! Para! O que você está fazendo? Me larga! Para! Filha da puta! Para! Porra! Vai ser verba! Ele matou meu amigo, porra! Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! Sobe! Você que é? Sobe! Sua vagabunda! Bando de maconheiro, filha da puta!